6 horas e 34 minutos, nós falamos ontem aqui no Balanço Geral sobre uma tentativa de feminicídio em Nossa Senhora do Socorro, mais precisamente no Conjunto Marcos Freire, um caso de violência terrível. Há uma jovem de 21 anos recebeu aproximadamente 40 golpes de faca enquanto dormia. Isso mesmo, detalhe, temos aqui a informação atualizada. Teriam sido 40 golpes de faca e aí a gente se pergunta até onde vai a maldade deste dito aí ser humano capaz de cometer tamanha violência porque eu digo 40 golpes de faca é uma espécie de motilação. O principal suspeito, companheiro da jovem, continua foragido. Ontem o repórter Marcos Couto conversou com o pai da vítima que está indignado, revoltado, com tamanha violência. Põe aí na tela do Balanço Geral. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei, que eu vi a face da minha filha toda destruída, eu fiquei muito triste, eu estou muito triste. Só Deus é quem sabe como é que eu estou me sentindo. Quero pedir perdão a todos, mas assim, eu ainda confio muito na justiça. Muitos falam que a justiça na terra falha, mas eu creio que não. Tudo depende das investigações, mas eu creio que a justiça do meu Deus no céu, ela não falha. Eu acho que nem um animal a gente faz isso, quanto mais um ser humano. Mas assim, infelizmente eu não sei o porquê ocorreu essa situação, eu não sei o porquê, o motivo desse cidadão ter desferido todos esses golpes na minha filha. E assim, infelizmente eu fico sem palavras, mas o importante de tudo isso agora. Um caso terrível que deixa o pai da vítima bastante indignado, revoltado, como eu disse. E uma frase forte que esse senhor acabou de falar é o seguinte, nem mesmo um animal merecia tamanha violência. E aí a gente começa o dia se perguntando o que teria motivado esse companheiro a cometer essas agressões. Nós estamos debruçados sobre esse caso e o nosso editor Cleilson Lima me atualizou hoje que teriam sido 40 golpes de faca. Como se fosse uma espécie de mutilação enquanto ela dormia. Algo assim terrível, assustador. Graças a Deus, essa jovem de 21 anos, linda, sobreviveu. E a nossa expectativa é que essa jovem não tenha sequelas graves. A gente sabe que existe a sequela da dor, a sequela emocional, a sequela do trauma. Você imagina ser acometida com 40 golpes de faca enquanto dorme. Algo assim terrível. E a gente fica na expectativa pela melhora da Tiffany e também pela localização do suspeito. E aí eu vou reforçar que é muito importante que você que sabe qualquer pista deste companheiro, que está foragido, é um verdadeiro covarde, né? Agrediu a companheira enquanto dormia e agora está foragido. É homem para agredir, para mutilar, para maltratar. Mas não é homem para comparecer e assumir o crime. Então, a jovem de 21 anos segue internada. Nós estamos torcendo pela recuperação dessa jovem. E estamos torcendo também para que o suspeito se apresente à polícia, que possa ceder depoimentos para as investigações. E clamamos aqui para quem puder contribuir com o trabalho da polícia. É muito importante, nesse momento, quem conhecia o principal suspeito, dar pistas à polícia, já que o mesmo está foragido. É muito importante relatos da vizinhança, de como seria essa relação. Porque, por exemplo, o pai da vítima foi pego de surpresa. Até o momento, segundo relatos do pai, não havia indícios de violência. Mas, de repente, essa jovem já sofria violência psicológica, violência emocional, e aí até evoluir para a violência física, ao ponto da jovem ser vítima de 40 golpes de faca. E essas agressões não acontecem da noite para o dia. Pesquisas mostram que as agressões, geralmente, começam de maneira sutil. Geralmente, a agressão começa com palavrão, a agressão começa com a pressão psicológica, e aí depois vem um puxão de cabelo, vem um tapa, vem um buliscão, até o momento de se chegar aí para uma agressão terrível. 40 golpes de faca. Torcemos pela recuperação da Tiffany, e você que pode ajudar o trabalho da polícia, diz que 181, lembrando que a sua identidade pode ser totalmente preservada, caso você não queira se identificar.